Esta caixa da fruta traz 14 snacks e pode ser adquirida através de um plano de subscrição de 3, 6 ou 12 meses. Cada snack, através deste plano de subscrição, fica a partir de um valor de 64 centavos por embalagem. Uma grande vantagem é que encomendas uma vez e recebes de forma confortável no teu lar todos os meses. São sem ação de açúcar, são ricos em fibra e são muito saborosos e muito práticos se estavas numa carteira ou no bolso de um casaco.